Fala malandragem, beleza? Seja agora o seguinte, vamos jogar em um evento boladão aí, jogos militares Vamos ver o que que tá aqui, interessante, arma nova, cara Uma linha nova aí, cara, será que é boa? Será? Vamos jogar aqui, vamos ver se tem algum mapa novo Vamos jogar uma Depois a gente pega pra fazer um teste nessa arma Vamos ver se ela é boa Esse mapa aqui já é conhecido, que o general já conhece 5, 4, 3, 2, 1 Bora, hein Point A captured Enemy capture point C Perfect aim Merciless Põe o cara de em cima Põe o cara de em cima Boa 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 Cadê o... Aqui Boa Vamos recuperar esse ponto aqui E vamos sair fora A existência de milho está desativada, hein, galera Opa Estamos em brasão no geral aqui, galera Vamos lá 4 barra 2 Configurações aqui, como vocês podem ver, galera Então, novo Modo, né Modo de mira É um novo moda ali agora, né, parece A existência de mira, como vocês viram, estava desativada O inimigo capturou ponto C Increíble Olha lá, mano, mas tu já vamos Cadê o cara, mano? Oh, olha lá O que é? O que é? O que é isso? Revenção 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 O ponto B está sob ataque 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 Ganhamos, filho O caminho último, galera, mas ganhamos Não interessa em ganhar Partiu o segundo Partidinha Estou curioso Para saber que ela é uma laca Está mais uma A dica que eu dou, galera, para vocês jogarem Desativar a assistência de dinheiro, cara Acho que foi a melhor coisa O que eu fiz foi desativar a assistência de dinheiro Não sei o que vai dar A assistência de dinheiro Você tem uma calça Aqui são os desafios Opa Isso aqui é uma rua nova, hein Só que não E ali Esse mapa é um novo Esse mapa está muito legal E aí Esse mapa é um novo grande Vamos analisar esse mapa aqui Isso está legal Está legal Esse mapa é um novo novo Opa Esse mapa é legal Isso é legal Ele parece ser curtinho, cara, senão é bom. Parece que não é. A inicia que atrasa em um ponto A. A atrasa em um ponto A. Ele se fortalece. Boa! Cadu em vizinho? Eu vou voar! Eu vou voar! Embaixo Tem dois aqui em cima Tchau 5 barra 5 Fala 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 Tá todo bugado esse jogo Quem gostou desse mapa ai deixa nos comentários depois Acabou Acabou